Hoje é o primeiro dia do ano de 2017. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos nessa confraternização tão maravilhosa. Fica junto só para rezar o Pai Nosso. E nesse dia tão especial, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, pois nós nunca sabemos o amanhã de ninguém. Hoje estamos todos aqui, o amanhã não sabemos. Então vamos agradecer a Deus por esse momento tão importante, estarmos juntos aqui compartilhando um com o outro esse momento, esse primeiro dia do ano de 2007. E agradecer a Deus. Vamos oferecer um Pai Nosso e que esse Pai Nosso seja revertido na vida de cada um de nós aqui presente e de nossas famílias. Que Deus o abençoe o ano de 2017. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus... Esta família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Esta família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Ela já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Esta família já derramou, já derramou, já derramou, já derramou sobre ela o seu amor. Este ano será abençoado. Este ano já será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Este ano será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Já derramou, já derramou, já derramou, já derramou sobre esse o seu amor. Feliz Ano Novo para todos, feliz 2017, com bastante amor, bastante prosperidade, paz e muita luz a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom almoço a todos.